Fala galerinha do canal, beleza? Hoje um videozinho assim um pouquinho diferente Não fugindo muito da política do canal, que é indicar os canais parceiros Mas hoje vai ser o foco só em indicação e só de canal gringo Porque esse pessoal, querendo ou não, são bons parceiros, estão sempre comentando E o CPM deles é bem mais alto, então se eles visualizarem seu vídeo, muitos vídeos várias vezes É bem bacana, muito interessante financeiramente e até por divulgação Porque você vai interagindo com o pessoal de outras nacionalidades, vai pegando ideias de repente Mas vai se interagindo, vai aumentando a sua rede dentro do YouTube, certo? E o primeiro, top parceiro, eu peguei só o pessoal que comenta, só o pessoal que dá o feedbackzinho Não é aquele que se inscreve, dá like e vaza Não, eles estão sempre aí É o Blackwood Junior, certo pessoal? O carro-chefe dele, se vocês forem olhar, é game de tiro Esse Sniper 3D Assassin E o Sniper X With Jason Statterham É um jogo que ele joga bastante É jogo de dar tiro na cabeça, literalmente Headshot, headshot, headshot Mas o cara é top, videozinho curto, tá sempre presente no canal Se vocês forem olhar meus vídeos, sempre tem o comentáriozinho dele Se inscreve no canal dele, ativa o sininho pra receber as notificações E ele é bem bacana, é bem acessível Os links pra vocês se inscreverem nos canais deles Manda a hashtag assim ó Friend of Retro Games BR Ele vai ver que é meu amigo e vai se inscrever também, certo pessoal? Não esquece, Friend of Retro Games BR Próximo parceiro que eu vou indicar pra vocês É o Humble Toys O que que ele faz? Ele é de demonstração de brinquedos Abre aqui der ovo, massinha, play do Esses negócios tudo Mas é bem bacana, é bem divertido O Arthur curte olhar também E ele tá sempre respondendo Ele sempre manda um grade Vocês vão se acostumar É tipo o pessoal que manda aqui, só manda like Mas ele tá sempre lá Mandou um videozinho novo, pá Tem um grade do Humble Toys, certo? Então é um parceirinho gringo Bacana, é bem interessante E tá sempre lá Vocês forem olhar que tem bastante videozinho bacana A montagemzinha limpa Musiquinha de fundo bacana Videozinho top Canalzinho honesto Próximo parceiro que eu vou indicar pra vocês É o canal de gameplay também É o Take Your Game Certo pessoal? Esse aqui sim é canal de gameplay Ele joga bastante game A parte de aqui o rosto dele tá sempre à mostra Que nem o mais ou menos o game Que a gente tá acostumado a fazer Tem bastante jogo bacana Aqui ó O Band of the Ink Machine Que é a máquina de escrever Tá jogando aqui ó Aquele do Hearthstone Little Nightmares of Ratch Ou seja Ele vai jogando de pouquinho em pouquinho Não é aqueles que faz uma série de cada jogo E depois vai Ele vai esporadicamente jogando cada jogo Que é bem o estilo do nosso canal também Ele já passa dos 1600 inscritos Mas ele é bem acessível Certo pessoal? Se inscreva no canal do Take Your Game Próximo parceiro que eu vou indicar pra vocês Dos gringos É o Kid's Toy Show TV Esse pessoalzinho que demonstra brinquedo Faz Play Do Faz experiênciazinha Coisa assim Que não aparece o rosto Aparece as mãos trabalhando Eles são bem acessíveis Certo pessoal? Estão com mais de 1300 inscritos Mas estão sempre participando no canal Onde é que volta e meia aqui Eu consigo visualizar Faz pouco tempo que são meus parceiros E eles estão sempre presentes no canal Seja o Like ou o Great Igual o Ramo Toys Não sei até se não é o mesmo pessoal Próximo parceirinho que eu vou indicar pra vocês São das meninas aqui Eu vou ver se é a Brint To Troll Sei lá como é que Eu não sei como é que fala É Bry And To Klo Deve ser a Klo Toy Channel Que é mais um canal de demonstração de brinquedos Certo pessoal? Essas duas mocinhas aqui Estão demonstrando brinquedos pra gente Deixa o seu likezinho Se inscreve lá Que elas estão sempre também respondendo Dando aquele feedbackzinho Que nem eu falei O CPM Gringo Europa América América do Norte Quer dizer Ele é bem maior que o nosso do Brasil Então Visualização dele conta bastante Mesmo que o tempo seja curto Que seja só um timezinho Já ajuda E como eu falei Expande A rede do nosso canal O próximo parceiro que eu vou indicar a vocês É a Candy Times Ela é mais videozinha aqui Dessa Ladybug O Arthur chama de Ladybug Eu não sei o nomezinho certo dela Mas é bem legal Tem umas montagenzinha com boneco Tem animação Pararam Mas é bem legal Bem acessívelzinho Manda seu likezinho Se inscreve lá E não esquece de mandar assim ó Friends of Retro Games BR E o último parceiro Mas não menos importante Que eu vou mandar pra vocês É o Demon Games Opa O sininho tá desativado Ativamos o sininho Ele também aqui joga bastante Gamezinho Outlast Aqui ó Little Nightmares Tem um unboxing também Ele faz também Divulgação dos canais parceiros Mas até faz do pessoal Da região dele Esse aqui é o Spooky House Bem bacana esse joguinho Que vocês vão curtir Se inscreva no canal dele O Demon Games Todos os canais aqui Que eu indiquei São gringos Mas são parceiros São porque eles Que estão sempre aqui No canal comentando E eu também Estou seguindo No canal deles Se inscreva no meu canal Aqui No Retro Games BR 3.0 Se você não é inscrito E também se inscreva No canal do Aula de História No Web 3.0 Certo pessoal Vamos ajudar A chegar na meta De terminar o ano Com 300 inscritos Pelo menos Aos poucos Esse canal tem poucas visualizações Porque é um canal pedagógico E tal Mas aos poucos A gente vai chegando lá Vamos dar aquela forcinha Pra gente chegar nos 10 mil views Pra poder começar A monetizar o conteúdo O Retro Games BR já passou Tá tranquilo Mais de 12 mil Mas o Aula de História No Web Tá chegando nos mil Ainda recém Vamos dar aquela forcinha Vamos ajudar Vamos se inscrever Vamos dar uma visualizada Pelo menos em cada vídeo Pra dar aquela força É um canal Pedagógico Quem tá precisando estudar Quem tá precisando do reforço O Brasil Tu sabe que é aquele país Que o pessoal Não tem interesse Em coisa educativa Mas vamos dar aquela forcinha Pessoal Peço a ajuda de vocês Se inscrevam no canal Deem uma olhadinha Nesses canais parceiros Com carinho Porque todos eles Sempre dão um feedback positivo Muito obrigado pela atenção E até a próxima